Acabou, meu tempo acabou, a minha vida acabou, tirei adeus Me arrependo das lembranças dos amigos que eu fiz Só me deixaram pra morrer nesse lugar Novo é, tentei, tentei sobreviver Mas esses monstros não paravam de chegar E desejava que as portas não se abençoe Ficassem nessa cama até o relógio de acordar A lanterna vai, 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 vai Mas sim, só tô tentando me derrubar Tentei enloumada, apoiada, apoiada Logo vejo a pesa pelo colar Entendi a empatada e continuada Esperando a noite, eu sei chegar Minha força está se enfadada E o que restou de mim irão devorar E aí E aí E aí E aí E aí E aí